Muito obrigado. O ensalho de Nessy. Música que nem borboleta Ela voa pra onde quer Ela pousa em quem quiser Não é homem nem mulher Música que sai da gaveta Se traveste na voz de alguém Quando entra dentro da cabeça Não é sua e nem de ninguém Te invade, te assalta e te faz refém Se a rima não vem, já sabe Bater palma com a mão E quando chegar o refrão Bater com os pés no chão Se não decorar a letra Pode cantar nananana A melodia pode assobiar Pode até dar um berro, pode ver Ela é como um ladrão Ou como um convidado trapalhão Depois que entra não quer mais sair Quer repetir, repetir, repetir Te invade, te assalta e te faz refém Se a rima não vem, já sabe Bater palma com a mão E quando chegar o refrão Bater com os pés no chão Be мі de branca, azul ou vermelha Também tem música de toda cor De acalanto, de baile, de amor De restaurante, de elevador Música é que nem borboleta Sai do casulo, do alto-falante Do carro ao céu e da roda gigante Pra que você e todo mundo cante Te invade, te assalta e te faz refém Se a rima não vem, já sabe Bater palma com a mão E quando chegar ao refrão Bater com os pés no chão Te invade, te assalta e te faz refém Se a rima não vem, já sabe Bater palma com a mão E quando chegar ao refrão Bater com os pés no chão Bater palma com os pés no chão Bater palma com a mão Bater palma com os pés no chão Garol, baral, baral embora Zé Léo Valeu, gente